Eu sou a Jéssica Gomes, sou redatora digital na Lapsar, do Belo Horizonte, e eu sou uma das participantes deste ano do C8Bit, que é um programa focado em formar lideranças criativas. Nós somos 20 mulheres de todo o mundo reunidas durante esta semana para participar de treinamentos, palestras exclusivas, sessões de mentoria e alguns eventos especiais focados em formar mais lideranças criativas femininas no mercado. A ideia é que com isso a gente se fortaleça, fortaleça nossos talentos e a gente consiga mudar as estruturas de dentro para fora. Então, durante esta semana, a gente já falou sobre resiliência, sobre a ideia de como ser resiliente. É mais importante do que ser confiante o tempo todo. A gente está falando hoje sobre como que você influencia um ambiente e um ambiente pode influenciar você. E amanhã a gente tem sessões de mentoria. Cada uma foi designada a três mentores especiais. Eu tenho a honra de ter a Laura Schiavone como uma das minhas mentoras. E a ideia é que juntos a gente consiga construir caminhos, traçar caminhos daqui para frente. O que eu posso levar de volta para o Brasil? Como eu posso construir uma carreira mais sólida, focada no que eu acredito, no que importa para mim? E também como é que eu posso ser esse agente da mudança estando dentro do mercado? O Seat Beat, assim como vários programas e várias iniciativas que a gente está conhecendo aqui, entendendo, como a The 3% Conference e outros movimentos iniciados para poder mudar, equilibrar a balança nas lideranças e trazer mais diversidade, são movimentos importantes, porque a gente continua falando sobre representatividade, sobre diversidade e a gente precisa continuar falando até não precisar mais falar sobre isso. Então, entender diversidade não como uma tendência, mas como uma necessidade e como uma ação que gera resultados reais para qualquer empresa, porque só a diversidade de pessoas traz a diversidade de ideias. E eu não falo só de mulheres, eu falo de mulheres negras, mulheres trans, trazer todos os grupos minorizados para cargos relevantes e ajuda a equilibrar as oportunidades. Eu acho que assim a gente começa a criar um mercado mais justo e mais equilibrado e que vai para frente.